A Polícia Militar apresentou no plantão central da Polícia Civil na tarde desta terça-feira um casal preso na estrada do Junco, no 2º Distrito. A polícia havia ido ao local após ser acionada por moradores que reclamaram sobre a ocorrência de uma tentativa de assalto. Com o casal, a polícia apreendeu uma arma de fogo após ambos tentarem fugir da polícia durante a abordagem. A Polícia Militar recebeu informações que no povoado Junco, na estrada que dá acesso a esse povoado, tinha uma dupla tentando realizar assaltos. Então nós fomos para a diligência tentando efetuar a prisão desses melantes que estavam tentando fazer esse assalto agora à tarde. Quando a Polícia Militar estava abordando, fazendo a abordagem, vinha esse casal numa motocicleta, foi dado ordem de parada, eles maneiraram próximo da aventura da Polícia Militar, diminuíram a velocidade. Quando a Polícia Militar se aproximou, eles fugiram de forma brusca. Fizeram a volta e lá mais na frente perderam o controle da motocicleta e caíram. Quando a Polícia Militar chegou nas proximidades, que foi fazer a abordagem policial, encontrou-se uma arma de fogo, calibre 38, que se encontra aqui. Nós estamos apresentando a delegacia. Informando a comunidade, nós estamos intensificando as ações da Polícia Militar, tanto na sede como nos povoados. Nós estamos com uma equipe em operação rural nos povoados aí, para tentar trazer sossego público para a comunidade. O comandante do 2º BPM, Major Ricardo Almeida, disse que já foram apreendidas mais de 100 armas de fogo só este ano. Ele também afirma que houve uma redução no número de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. Informando a comunidade que são 110 armas de fogo apreendidas, um índice muito alto de armas de fogo apreendidas só este ano. E tivemos também uma diminuição de 25% do índice de homicídio em relação ao mesmo período do ano passado. Então nós já estamos reduzindo os índices criminais da cidade. Então a gente conta com o apoio da comunidade para que a gente possa descamar nossas ações.